Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, conforme vocês viram no título do vídeo, Papai Noel já passou aqui pela minha casa, sim. Papai Noel está muito generoso esse ano e já deixou um presentinho pra mim aqui, um presentinho do boticário, isso mesmo. Esse aqui é o Papai Noel do meu sogro, então sobrou. Um beijo, sou sua nora favorita, hein? Então assim, ó, ganhei um perfuminho que é o que eu tava precisando, tá? Ele comprou na loja física do boticário. Então o boticário tá fazendo aí uma sacolinha especial para as festas de final de ano e vamos abrir a sacolinha e vem o presentinho que é o que nós vamos abrir aqui nesse vídeo, que é o Celebre, isso mesmo. Ai, sabe que vocês estão me vendo bem aí? Às vezes eu tenho que fazer assim na câmera pra ficar melhor. Ó, gente, então esse aqui é o perfume, é o Celebre, é um lançamento da campanha retrasada do boticário. Por que que eu sei disso? Porque eu estou comprando de uma revendedora do boticário e a coitada sempre me entrega as revistinhas, mas eu nunca devolvo pra ela, as revistinhas ficam sempre comigo, né? E aí eu tava vendo que esse perfume aqui, ele tem um companheiro, então tem esse Celebre aqui, que é que fala assim, ó, esse aqui é Celebre Sua Força e o outro... O outro não fala aqui não, não fala não, gente, não fala o que que é, mas é um rosa e um azul, peraí. Vou botar aqui na revista, ó, um rosa e um azul, tá? Dessa linha da Celebre ainda tem uma frasqueira, tá? Tem a frasqueira, tem um desodorante hidratante corporal e tem o body splash e o refil desse azul aqui, tá? Então, esse, desse linha azul aqui tem esse body splash com refil e dessa linha Celebre rosa tem o creme corporal hidratante e ainda mais a Necessaire. Esses perfumes estão sendo vendidos a R$ 74,90, então é um preço muito bom e a gente vai abrir juntas, isso mesmo. Eu sou uma pessoa que eu amo perfume doce, só que aqui tá falando que esse perfume, ele é um perfume floral, ele não é um perfume doce. Amo embalagem que vem lacrada, é isso mesmo, que daí a gente tem a sensação que... A gente tem a sensação, não, a gente tem a certeza que ninguém abriu e usou o tal do produto. Ó, ele vem assim, o que mais que tá escrito aqui? Ele é floral, frutal, vem 100ml de produto e aqui do lado fala assim. Celebre nasceu em uma homenagem, em sua homenagem, isso mesmo. Você que, com a força, chegou até aqui e escolhe o otimismo para seguir em frente. Sua força merece celebração. Nessa versão, a fragrância floral frutal traz a união do brilho das frutas com a delicadeza das flores e das madeiras cremosas. Madeiras cremosas, interessante. Celebre você todos os dias, com certeza. Com certeza, ainda mais que estou indo para a casinha dos 40, né amor? O que mais que falo aqui? Ai, informações gerais e tudo mais. Chega de enrolação, vamos abrir a caixa. Nossa, é chique, amor. É chique. Ai, olha que chique para botar na penteadeira, gente. Lindo, né? Aqui vem o loginho do Boticário. Ai, será que é muito escuro para vocês aí? Espero que vocês estejam me enxergando bem, tá? Desejo. Gente, é maravilhoso. Sério. Gente, isso aqui tem um cheiro. Assim, ó. Ele não é doce, tá amor? Floral, já disso tudo, né? Mas ele é um perfume assim, marcante. Ele é um perfume forte. Nossa, muito gostoso. Sério, gente. E aqui eu achei interessante que tem uma... Nossa, não sei se dá para ver uma bolinha, ó. Que é só tu segurar ele para abrir a tampinha. Será que é para isso mesmo? Não sei. Eu só sei que o vidro é lindo demais. Mas eu amei o meu presente. Está aí uma ótima sugestão de presentear aí o pessoal no Natal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomara que eu ganhe mais presentes para trazer aqui. Para mostrar para vocês, não é mesmo? Desejo aí que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.